Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como tem que ser a mentalidade do músico que está começando hoje e por que é tão importante distribuir digitalmente a música para existir musicalmente no mundo. Eu vejo da seguinte forma. Primeiro ponto, você conhecer. Conhecer tudo o que está disponível para a sua carreira. Fazendo música para game, montando sua banda. É vasto isso, né? Tem uma distribuição digital que vai para uma série de streamings. Você tem um sync com o YouTube da sua música. Você tem um Instagram Music, você tem o Facebook Music. Quer dizer, todo dia está aparecendo alguma coisa. Importante primeiro conhecer o que é isso tudo, até onde vai. Segundo, planejar. Conversa com muito artista que fala assim, meu negócio é fazer música, não mexo com isso, não entendo disso, então não dá. Acontece hoje que o cara tem que ser empreendedor de certa forma. Quer saber controlar e contratar as coisas certas para a sua carreira. Então você tem que ter um planinho de como fazer isso. Que basicamente é fazer sua música, distribuir essa música, depois divulgar essa música ou divulgar seu trabalho. Então o que eu vejo hoje da carreira do cara é primeiro conhecer isso. Porque ainda hoje um monte de bandas chegam para nós e falam de assinar com alguém que vai solucionar a vida dele. Isso hoje não funciona mais assim, né? Isso aí hoje o artista tem que entender que ele pode crescer e tudo está vindo de baixo para cima, né? Ele monta o nicho dele, atinge os fãs dele, cria mais fãs e isso vai crescendo. E a gente tem hoje um monte de artista que ninguém conhece e que está vivendo de música muito bem. Acho que o artista tem que pensar a carreira dele como uma empresa, né? Não existe mais esse modelo que o Marcos falou lá agora. Ou você ou alguém que você vai contratar para fazer isso vai cuidar do seu social, da sua gravação e tudo mais. Mas você é o cabeça dessa empresa. Muito obrigado por assistir esse vídeo da Game Audio Academy. Não se esqueça de comentar, o seu comentário é o maior presente que a gente pode receber. Para eu saber se está indo tudo bem ou se não está indo tudo bem. Se puder também avalia, né? E nem de ver os vídeos que estão aparecendo aí na tela para você com mais conteúdo sobre áudio para games. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!